E para evitar um outro tipo de risco, mas desta vez físico, como quedas de trabalhadores em construções, já está valendo a norma que define medidas de proteção para quem trabalha em grandes alturas. Trabalhar a um, dois, três, vários metros do chão é rotina para alguns profissionais. No início sempre é um pouco complicado, mas depois a gente começa a trabalhar, é tranquilo. Medo sempre tem, porque a gente não pode deixar de ter medo, que excesso de confiança é que trai o perigo. Todo cuidado é pouco e segurança é palavra-chave para quem trabalha em altura. Mesmo assim, os imprevistos são mais comuns do que deveriam. De acordo com o governo, pelo menos 40% dos acidentes de trabalho são quedas. E para tentar reduzir esse número considerado alto, o Ministério do Trabalho definiu requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. Antes a gente tinha normas de prevenção de acidentes no trabalho em altura para algumas atividades econômicas específicas, para a indústria da construção e para a indústria naval. Agora com a NR35, essas regras passam a valer para qualquer empresa em que os trabalhadores exerçam suas atividades a uma altura superior a dois metros em que haja risco de queda. Ela tem um cunho educativo. Essa norma traz novos procedimentos. Ela é focada muito na gestão de segurança e na capacitação de todas as pessoas que vão trabalhar em altura. As empresas tiveram seis meses para se adequar até que a norma entrasse em vigor. Este empresário, que tem nove funcionários especializados no trabalho em altura, conta que investe em treinamento. E o retorno é não ter registrado nenhum acidente. Os funcionários, eles são treinados oito horas para a área teórica da NR35 e também oito horas para treinamento prático, para que eles tenham maior segurança para a execução desse serviço. O Ministério do Trabalho vai monitorar o cumprimento das determinações. São três mil auditores em todo o país. Só no ano passado foram 130 mil fiscalizações. O técnico em segurança do trabalho dá as dicas. As empresas vão ter que se adequar mais na questão de treinamentos, fazer os exames admissionais mais específicos para o trabalho em altura. E utilizar os equipamentos que são obrigatórios com relação a esse tipo de trabalho. O descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho pode gerar multas empresas que varia de 400 a 6 mil reais.